Nós estamos no cemitério São Judas Tadeu e o recado para as pessoas que tem seus entes queridos enterrados aqui e que há muitos anos não faz a manutenção, não cuida, não limpa, não constrói. Existe um prazo estipulado a ser respeitado e caso ultrapasse esse prazo, infelizmente as ossadas são retiradas, esses túmulos abandonados, são guardadas no ossário e esse terreno é reutilizado pelo cemitério. É claro que não é isso que a administração do cemitério quer. Roberto, o que vocês querem é que as pessoas venham, façam manutenção, construam ou cuidem do túmulo para que isso não chegue a acontecer. Isso mesmo. Lembrando que aqueles que nunca têm a concessão do túmulo aqui no cemitério, existem umas obrigações que estão no verso do título, dizendo que a partir de seis meses que a pessoa adquire a concessão é obrigada a fazer uma melhoria lá, que se faça necessário. Então o cemitério não quer tirar ninguém, a administração municipal não quer tirar ninguém, mas essa melhoria é necessária para melhorar a utilização do terreno, para deixar o cemitério um pouco mais bonito. Só lembrando, saiu uma lista em fevereiro, 13 de fevereiro, portanto já faz um mês, tem 30 dias depois de sair do que vai no órgão oficial do município, e em março nós já mandamos outra lista. Qual que é a intenção dessa lista? Não é tirar ninguém. Primeiro, chamar a atenção daqueles que têm a concessão, para que venha melhor o seu túmulo. Se a casa, as pessoas não se mostram interessadas em nada, passado esse período, aí nós reutilizamos, como você já disse, tiramos a alçada, identificamos, colocamos na caixinha, né, e repassamos os lotes para outras pessoas, que, lembrando que no cemitério tem uma média de dois enterros por dia, um tem, outro não tem, então faz necessário que nós abrimos novos espaços. Agora, Roberto, houve alguma mudança? Antes era 10 anos para que se pudesse dar um outro prazo para a pessoa poder fazer essas adequações. Esse prazo agora é somente de 5 anos, é bem importante falar sobre isso também. Então, é preciso a pessoa se ater e vir e fazer essas reformas, esses cuidados necessários. Isso, 5 anos para remoção. Então, daí nós chamamos as pessoas que venham, que cuidem, tem muitos túmulos na terra, nós queremos que melhorasse o túmulo, mesmo porque não enterra mais na terra. Hoje em dia é só em gavetas e é necessário que se faça gaveta. Então, lembrando, a partir de 5 anos pode fazer a remoção do corpo. Não queremos tirar ninguém, não é que nós estamos querendo tirar ou desalojar alguém, só queremos que se façam as melhorias necessárias.